Olá, Cassiano Bittencourt! Rara são as ocasiões nas quais eu me vejo chamado a falar assim, do nada, e obrigado a fazer um BEM no meio da semana, por acaso, porque a gente tem algum evento muito agressivo e sem qualquer compreensão com base na realidade. Então, assim, primeiramente, acho que é impressionante a capacidade do governo eleito de achar areia movediça, pular com força para dentro e simular hidroaeróbica para ver se afunda mais rápido. Então, assim, um governo que claramente na primeira semana começou com uma boa vontade dos mercados, com uma boa vontade com relação ao que foi conversado de, olha, não avacalhar, não perder a linha, já veio no salto alto e agora mais ainda com salto alto, o que o mercado ex-rivotril não auxilia muito, certo? Então, assim, esse mercado ex-rivotril que já tinha reagido agressivamente com outras coisas que também pouca relevância, efeito de curto prazo, muita tensão e muito pânico generalizado, sem fundamentação, isso porque, eu vou repetir várias vezes aqui, existe uma grande diferença entre vontade política e viabilidade política das coisas, não à toa. Bolsonaro tinha várias vontades políticas que pareciam mais absurdas e viabilidade política foi zero daquilo, certo? Se a gente olhar o governo dele, em geral, a gente viu que muitas das coisas que ele gostaria de fazer não foram feitas, certo? O armamento, por exemplo, foi alterado na base do decreto, porque pelo legislativo não passaria. Então, esse mercado ex-rivotril, somado a uma equipe de transição com atitudes dignas ali de os trapalhões, parecia que Dedé, Didi, Mussum estavam todos fazendo parte da brincadeira, tá tirando a Tebet, que é uma das poucas sensatas ali no meio, a retórica política e canelada atrás de canelada, uma atrás da outra, o dia inteiro sem parar, ocasionaram aí o derretimento generalizado nos ativos, tá? Em especial, Boa Vista, que eu vou comentar daqui a pouco, que fechou, se não me engano, com 22% de queda, o que faz zero de sentido, mas isso a gente fala lá na análise, tá? Fomos, durante o dia da retórica inflamada do Lula, a adição do Mantega na equipe de transição, que, na minha cabeça, faz com que você... Parece que a galera saiu de um coma hoje e passou os últimos 20 anos dormindo, certo? O Mr. Magu, o Alckmin, o ceguinho, culpando Mercúrio Retrógrado pela queda na bolsa, como se não tivesse nenhuma relação com o andamento da retórica política até o momento, e a Glaze, obviamente, presenteando a gente com mais uma gracinha nessa situação, provocando o mercado. Dica de passagem, não é a primeira gracinha contra a producente que ela faz, vale pontuar que essa daqui é a segunda, tá? A primeira foi com a Edir Macedo, onde ela fecha as portas e deixa mais arisco, toda a base da Bíblia ali no legislativo, graças ao comentário estúpido de a gente não precisa de perdão ou qualquer coisa do gênero, completamente evitável, completamente avoidable, tá? Basicamente é um papelão completo, tá? Mas, porém, entretanto, todavia, não justifica a reação ex-rivotril do mercado, tá? A gente tem uma distância, como dito, entre a vontade dos eleitos e a viabilidade política de se aplicar àquilo, a gente consegue dizer isso e mostrar isso em várias ocasiões, tá? O que me faz ele ver que, assim, pode-se falar da boca pra fora, muita coisa é efetivar a coisa um pouco mais complexa, certo? Ergo, então, therefore, portanto, não vejo o pânico generalizado como justificável. Por conseguinte, nenhuma justificativa plausível para a oscilação mais agressiva dos preços. Obviamente, todas as coisas pra gente acompanhar, mas até o momento eu acho que houve, acho que houve, assim, fica aparente, público, notório, visível, que houve um pânico completamente generalizado, descasado da realidade, me lembra de alguns momentos do mercado financeiro, mas se você olhar, por exemplo, o Joesley Day, isso daqui a gente vai chamar agora, vai botar como canelada Day, mas o Joesley Day, por exemplo, não foi, em vários ativos, não foi tão agressivo quanto foi nesse dia de hoje, certo? Então, assim, não vejo a justificativa pra isso tudo, eu acho que era importante fazer um vídeo, assim, explicando, que sim, tivemos aí todo um evento, mas, assim, volto a reforçar, o grande foco aqui é o quê? A diferença entre vontade política e a viabilidade de se executar aquilo, tendo a divisão entre poderes e por aí vai. Uma parte considerável, por exemplo, do que o Bolsonaro conseguiu viabilizar, foi tratorando e passando por cima, muitas vezes, de lei, como, por exemplo, os gastos agora próximos da eleição, foi tudo passando por cima de lei eleitoral, e por aí vai o STF não querendo entrar num combate mais agressivo, então, assim, agora, imagino eu que a gente tenha o checks and balances de uma forma um pouco mais forte, de modo que fica ainda mais difícil entrar em rampantes, rampantes de... não sei se rampantes tem em português, mas em rampantes, em... vontades que você simplesmente tratora e carrega, de modo que eu não vejo propriamente como justificável essa queda mais agressiva no preço dos ativos, tá? Basicamente isso, galera, ficamos aqui com esse BAM, fazia tempo que eu não fazia um desse, mas, aparentemente, fui obrigado a fazê-lo. Um beijo a todo mundo e daqui a pouco teremos no canal a análise da Boa Vista. Me atrasaram aqui porque não param de falar besteira, mas logo, logo chegaremos lá. Valeu, galera, beijão!